Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com a minha mãe e o Book Haven atualizou! Oi, rainha! Hoje é sexta-feira, dia de atualização! É, então, aqui no Book Haven a gente já tá aqui, né? E tem várias coisas novas, mãe! Ai, eu tô muito feliz com as coisas novas! Tem, olha, caminhão de comida, vários! Hum, delícia! Tipo, ó, tem caminhão de sorvete, que eu já tinha, né? Sim! Tem agora de hot dog, de taco, donut e coisas doces, sabe? Hum, food truck, gente! E tem umas sete coisas, tipo, da caixa, sabe? 70, isso, 70! É muita coisa, gente! Dá pra fazer muita historinha, dá pra brincar muito de roleplay! É, gente! O que a gente vai fazer primeiro, filho? Vamos mostrar todas as coisinhas da caixa? Vamos primeiro mostrar a caixa, então, mãe! Tá bom, vai lá, abre tua caixa que eu vou abrir a minha! Então, a gente tem que deixar muito like, like, like! Se inscrever no canal! Se inscrever no canal, vai! Então, vamos, mãe! Ó, vamos primeiro na caixa? Ah! Já tô procurando umas coisas novas aqui! Acabava naquele presente de Natal, né? Naquele saco! É, aqui, gente! Agora tem! Agora tem uma caixa de pizza! Tá! Aberta! Peraí, coloca na calçada, gente! Ah, tá, peraí! Aqui, olha! Ah, que legal! Dá pra gente pegar, botar em cima da mesa, comer a fatia! Olha! Ela vira... Ó, que bonitinho! Aqui, ó, vira de hambúrguer também! Boa! Vira de... Eita! Já botar na piscina da praia, tá? Gente, que legal essa piscininha! A caixa de taco! É! Taco! E pronto, gente! Os neninhos estão botando tudo, filha, de uma vez! Tá! Qual o segundo item? O segundo é item um cavalo! Que a gente pode botar um montão dele, não dá pra montar! Olha! Muda de cor! Ah, ele fica pequenininho, que bonitinho! Ah, pode ter filhote! Olha, gente, que neném! Deixa eu ver como é que você fez um neném! Olha que neném! Gente, eu vou ser uma fazendeira! Vamos fazer uma historinha de fazenda, filha? Criadora de cavalos, a veterinária? Gente, bonitinho! Amei! Gostinho! Vamos pro próximo item, Mariana! Mariana já brincando com os cavalinhos, ó! Próximo item, gente! Ó! Ah! Filhas, uma cerca! Tá vuxo! Tá vuxo! Brumadeira! Aí tem como mudar também, tipo, como se estivesse tapando alguma coisa, sabe? Aí vira o quê, ó! Ah, uma coisa abandonada, alguma coisa fechada! Gostei, uma cerca, ó! Gente, o Wolfpack tá investindo nas historinhas, gente! Porque isso tudo é pra ajudar a galera que faz história! Adorei, adorei! Então, o próximo item, mãe! Ah! É, uma lápide! Ai, meu Deus do céu! Já não bastasse! Feito! Gente, quem... Mas pode mudar o Frankenstein! O meu vem o Frankenstein, filha! E muda o nome! Toda hora que a gente coloca uma lápide, muda o nome! Ah! Toda vez vem com nome diferente! Ou vira uma abóbora! É, ou vira uma abóbora, gente, Halloween! Uma abóbora normal! Aí depois, uma de maior! Uma de iluminada! Aí uma de com carinho, outra com carinho! Uma aranha! Aí vem a aranha! Gostei, dá pra fazer história! Olha a aranha pendurada! Eu tenho até teia aqui, gente! Gostei! Gostei! Aí! Ai! Gente, essa porta aqui! O que que é isso? Ai, ai! Tá, continua! Próximo item eu amei! Também, gente! Piscina de praia! Gente, olha que bonitinho! Olha a piscina de criança, né? É, olha aqui! Eu vou fazer... Vou nadar, vou boiar! Ó, que bonitinho! Peraí, gente! Também tem que mudar aqui! Olha! Olha, viu? Uma coisa de praia! Fronha, sei lá! Não, uma canga! Isso, canga! Isso! Fronha não, gente! Fronha de cama, né? É, de travesseiro! É! Então vamos! Que mais? Depois disso... Ai, eu adorei, gente! Eu tô viajando! Gente, o próximo item é fumaça! De mágico! Vamos lá! Ó, tipo, tem a fumaça normal, né? Que eu acho que é normal, sim! Branca! É! Ou cinza! Ah! Aí aqui tem a fumaça... Uma fumaça rosa! De veia, na verdade! Olha! Olha! Aí, uma de... Uma roxa! Roxa! Ok! Olha que legal, gente! Ai, eu gostei! Pra filme de terror! Aí, uma amarela! Um laranja! Nossa, várias! Várias, gente! Gostei! É, olha aqui! Verde! Nossa, não para, não! Várias, gente! Tá! Aí, depois... Tem o quê? Aí, depois, tem... Ah, roupa! Roupas! Que pode virar o quê? Vamos lá! Roupas! Só muda de cor! É! É, tá! Tá bom! Gostei! Gostei! Quem quiser montar uma lojinha... É, e também pra, tipo, colocar no armário, sei lá! Pois é! Vamos lá! Agora, tem uma plaquinha de aberto e fechado, deve ser... Cadê? Onde é que fica? No ar? Ah, não! Nossa! O quê? Não, primeiro é abrir, aberto, né? Abrir! Aí, depois... Agência! Agência! Agência e pronto! Agencião! E pronto! Gostei! Agencinha e agencião! O que mais? Siga no fluxo! Tá! O que mais? Aqui, olha! Tem... Isso aqui eu não sei... Tá ficando escuro, hein? O que é isso, gente? É uma fogueira, um caldeirão... O que é isso, gente? Peraí, ó! Parece um monte de saco de lixo, um monte de aranhas... O que é aranha, mãe? Tem pá! O que é isso? Ovos! Isso aqui é... Eu acho que é... Ovos? Isso mesmo, não! É lixo! Acho que é lixo! E aí, coisa de comida! Aí, viram o quê? Uma caixinha de comida, sabe? Tipo... De acampamento, tá! Caixa térmica... Isso! Uma caixa de trabalho! Aham! E um negócio de bolha de sabão, lá o que é? De brilho! Também pode ser aquelas coisas de água, sabe? Que tem... Aham! Fonte! Vários do lado, sabe? Sim! E a porta! A porta! Essa porta aqui, eu não entendi, mas tudo bem! Eu não entendi! Eu vou aproveitá-la pra algo! Pronto! Que estrela? Que estrela é essa? Calma! Ah, é o próximo! É, gente! Aí, o próximo é... Uma estrela... Ai, calma! Peraí! Uma estrela, olha! Olha! Aí, tem azul, tem amarela, tem o coração... Que bonitinho! É, tem setas... Setas... E pronto! Amei! Gente, eu amei! Arrasou! Isso aqui vai ser muito útil! Agora vamos aos caminhões, olha! Vamos! Eu vou pegar um pra mim... Qual você pegou, mãe? Eu vou mudar! Não, eu vou mudar! Já vou mudar! Calma! Ih, o zapinho já tá aqui no meu ice cream! Quem vai querer comprar sorvete? Eu! Olha aqui! Aqui, mãe! Mas é diferente por dentro! Olha como... Não tá diferente! Ah, deixa eu ver lá dentro, como é que é! Tem até coisa de sorvete... Tipo, imagem de sorvete! Ah! E como é que faz pra abrir aqui, ó? Abrir o quê? Eu quero abrir o caminhão, ué! Ah, é aqui fora, ó! Como? Não sei! Não é que faz pra abrir? Não abre? Claro que abre pra vender! Claro! Não tem que virar assim? É, mas eu ainda não consegui abrir! Nem eu! Gente, dá pra abrir! Ah, achei! Pronto, pronto! Pronto, achei, gente! Eu também! Aqui! Olha que legal! Tá muito top, gente! Ok! Então, olha! Vamos mudar de caminhão, mãe? Vai! Vai pegar qual agora? Agora é o de hot dog! Olha que bonito! Tá! Ih, bonitão! Tá bom, hein? Olha aqui! Nossa! Aqui dentro tem o hot dog, né? Normal! Aí tem o ketchup! Ai, gente! Eu tô saindo do caminhão do nada! Aí tem coisa de mostarda também! Muito top! Hum! Abre ele, filha! Já abriu, meu! Ah, tá aberto aqui! Eu quero um cachorro quente! Faz favor, ó! Completasso! Cadê o dinheiro? Não, dinheiro não, moça! O primeiro dia é de graça! O que é isso? Eu vou pegar um cachorro quente lá dentro! Não quero nem saber! Não vai! Ah! Agora... O tubo é taco! É, gente! Agora é também um de taco! Olha! Olha, eu já tô aqui com o meu taco! Olha aqui! Tem um taco gigante aqui em cima! Hum! Eu quero esse! Eu quero tacão! Aqui dentro tem os molhos, né? Isso aqui que eu não sei bem o que é, mas... Deixa eu ver! Guacamole! Guacamole, isso! Isso! Aí essa coisa vermelha também, que eu não sei o que é! Pode ser chili pepper, pode ser pimenta... Gente, quem? Você tá roubando o meu carro? Eu já tô comendo, ó, moça! Eu não paguei, já tô comendo! Amei! E eu quero uma caixa pra levar! E agora, de quê? Agora, olha! É de donut e... Isso aqui são de doce, né? Biscoito, aham! Chocolate, biscoito e donut! Tem tudo que é doce, né? Só donut não, é isso mesmo! Isso aqui é tudo doce! Sweet! Hum! Que delícia, gente! Esse é o caminhão da sobremesa! Ah, eu amei esse, gente! Eu quero... Me dá até vontade de comer doce agora! Gente, eu gostei muito! E agora esse daqui é de quê? O quê? Ué, esse daqui é o quê? Esse é o de sorvete? Isso não era o... Não, esse aqui era o antigo de sorvete, não era? É, era de nada! A pessoa escreve o que quer! Não, não é! Esse é o que a pessoa põe o que quer, filha! É, era o antigo! Era o antigo de sorvete, sim! Ah, que bonitinho! Gente, eu gostei! Também gostei! O que você achou? Nota, nota da atualização! Muito útil, né, filha? O zero é cem? É! Nota? Cem! Eu gostei! Eu adorei escolher os itens da caixa, filha! Também! Olha, mas vem pra cá! Vem pra cá! Tô indo! Vem pra cá, naninho! Chama todo mundo! Que não tem como colocar isso aqui na rua! Eu vou escrever! Vem aqui! Vem, gente! Que eu quero colocar uma fumacinha bonitinha! Ah, então vou botar também pra fazer o volume! Não, mas eu podia colocar da mesma cor, senão! Ah, não! O coloridinho, é! Colorido, filha! Tá bom! Tá! Então, esse foi a tua edição, né, mãe? Sim! Gostei! Olha, os naninhos sincronizados! Nossa, não dá pra ver, gente! Muita fumaça! Isso deve ser legal no clube, já pensou? Ó, dá um passinho pra frente! Pra festa também, né? Sim! Gente, deixa eu começar aqui a dançar também, né? Pra gente se despedir! Galera, deixa o like, hein? É, deixa muito... Like, like, like! Uhul! Então, tchau, gente! Uhul! Tchau, galera!